Cerca de 1,4 milhões de moradores do Rio de Janeiro, 24% da população, vivem em favelas. Há uma diversidade enorme entre as mais de mil favelas da cidade, muitas delas consolidadas às gerações. Mas uma coisa é certa, a favela nasce como solução para a falta de moradia na cidade. Em todas elas há mobilizadores locais lutando para solucionar os mais variados desafios. Sejam pessoas criando caminhos para a juventude, lutando contra a remoção, facilitando o acesso à universidade, desenvolvendo sistemas de reciclagem ou articulando coletivos de comunicação. A Comunidades Catalizadoras é uma organização sem fins lucrativos que tem como missão o reconhecimento, fortalecimento e desenvolvimento do potencial das favelas cariocas. Há quase 20 anos, trabalhamos em rede, apoiando inúmeras iniciativas de base comunitária. Trabalhamos com três vertentes de atuação que, juntas, atuam de forma sistêmica para transformar favelas de baixo para cima, com foco no controle comunitário sobre seu desenvolvimento. O Rio & Watch é nossa premiada plataforma de notícias bilíngue, que desconstrói a narrativa estigmatizante sobre favelas através de notícias hiperlocais que evidenciam o seu potencial. A Rede Favela Sustentável conecta centenas de iniciativas socioambientais, desenvolvendo projetos de resiliência e sustentabilidade nas favelas fluminenses. E nosso programa Termo Territorial Coletivo introduz uma estratégia de segurança fundiária inovadora que preserva e solidifica as qualidades das comunidades. Em 2020, completaremos 20 anos de atuação. Como uma organização que trabalha em rede, convidamos a todos que já foram tocados ou inspirados por nosso trabalho a se comprometerem com doações recorrentes para garantir que a CONCAT continue e floresça, E, por favor, nos ajude compartilhando este vídeo e convidando sua rede a doar também. Obrigada!